Deputado Carlos Jordi. Vergonhoso. É o que eu posso dizer sobre o episódio de ontem nessa casa. Episódio lamentável, foi uma vergonha. Um golpe que foi aplicado aqui nessa casa. Uma matéria que tratava de ampliação de gastos de estatais, que tinha um acordo, inclusive, do PL pela votação disso, porque seria uma matéria que, em tese, não havia nenhum problema, ampliação de gastos de estatais, e, subitamente, uma emenda do PSB, que, obviamente, foi enviada por Lula e seu grupo de transição, permitindo com que um líder partidário de participação importante na estrutura partidária ou que tenha participado de campanha eleitoral possa ser indicado para a presidência de estatal em 30 dias, um mês. Hoje, a lei estabelece 36 meses, uma quarentena de 36 meses. E isso foi modificado logo no dia em que Mercadante é indicado por Lula, sinalizado por Lula, como próximo presidente do BNDES. E por que isso foi feito? A deputada Margareth Coelho, a relatora desse PL, que tratava de ampliação de gastos de estatais, aceitou esse jabuti de forma sorrateira e colocou no PL, colocou no projeto de lei, para ser votado aqui, sem que muitos tivessem o conhecimento do que estava sendo votado, porque a matéria original não continha esse jabuti, aliás, esse porco espinho. Uma vergonha o que fizeram com a Câmara dos Deputados, com a futura oposição. Não é dessa forma que deve ser tratada a Câmara dos Deputados, o conjunto de parlamentares, fazendo engolir goela abaixo um projeto como esse. Inclusive, alguns deputados até votaram por engano, porque votaram no texto original, votaram pensando que era o texto original, e não nesse texto com esse jabuti, que vai permitir que Mercadante possa enviar recursos do Brasil via BNDES para as ditaduras do Foro de São Paulo. E, de igual modo, Arthur Lira, a Câmara dos Deputados, agora trata de uma forma desrespeitosa o conjunto de parlamentares com a PEC da transição, uma PEC de tamanha importância que vai ter efeitos degradantes para o Brasil, e ele quer que seja votada de forma híbrida. Aliás, pelo aplicativo, ninguém vai estar aqui para votar essa PEC. Uma PEC que depende de 308 votos. Eles sabem que não há os 308 votos, mas vai permitir que seja votada via remoto, e assim ter o quórum para aprovar essa PEC. Uma vergonha será a desgraça do país, permitindo com que os deputados não estejam na Câmara, estejam nas suas bases, votando e sem ter o debate. Sem ter o debate por uma matéria como essa, que vai causar um colopso econômico, inflação, juros altos, mais impostos. Não é dessa forma que pode ser tratada a Câmara dos Deputados. Não é dessa forma que, deputado Arthur Lira, o presidente, que tem o respeito, pode tratar dessa forma uma PEC dessa importância e que trará efeitos desastrosos para a economia e para o povo brasileiro. Vergonha, mais uma vez, não esperem da nossa parte que tenhamos conivência com esse tipo de atitude. Obrigado.